Aqui a garotada compartilha o mesmo sonho, ser jogador de futebol profissional. Fala, filho, o que representa esse projeto na sua vida? Bom, né, porque daqui eu vou seguir um sonho de ser jogador, que eu quero tanto. A atividade esportiva direcionada ao dia das crianças reuniu nove equipes formadas por atletas na faixa etária de 11 a 14 anos. Como é que surgiu essa paixão pelo futebol? É, desde pequenininho eu gostava de jogar futebol, aí eu fui pra um bocado de escolinha, até que fui me aperfeiçoando e gostei do futebol. E como é que você observa esse dia hoje, que acaba reunindo todos esses atletas nesse torneio? Uma diversão pra mim. Os jogadores estão inscritos na escolinha de futebol do Sampaio Correia, dentro do projeto Esporte na Comunidade, em desenvolvimento no município há quase um ano. Isso é um esporte que a gente trouxe pra cá, através do deputado Sérgio Frota. É esporte na comunidade, onde a gente tira as crianças da rua e faz um entretenimento. Hoje nós estamos trabalhando com 100 crianças no polo Caremas e 50 aqui, onde eu sou o coordenador. Mas a gente vê a dificuldade em relação ao espaço, geralmente a gente não tem espaço. Mas diante disso a gente está suprindo toda a necessidade, eu ajudando o Paixão, com o apoio de Paixão aí. E a gente está nesse projeto aí. Infelizmente a gente tem a cota X de criança, porque senão hoje a gente teria pra mais de 200 crianças. Hoje nós temos no polo aqui em Santa Rita, inscrito mesmo, 50 crianças. Agora onde participam mais de 25 crianças não inscritas por fora, formando o total de umas 75 crianças. Ao final da competição, os jogadores receberam medalhas de participação, além de troféus para campeão e vice. É, eu já quando idealizei que a gente fizesse isso daqui hoje, eu já estava pensando nisso, né, já aí nos grupos aí de aplicativos aí que a gente usa nas redes sociais. Convidei o pessoal, né, divulguei o que eu ia fazer nesse dia. E teve muita gente que me abraçou, que disse prontamente que estaria aqui comigo, me ajudando, prestando aí esse auxílio, apitando os jogos. Daqui a pouco vai ter que ser servido o lanche também. Então eu agradeço de coração o pessoal que me ajuda. E que isso aqui é uma coisa que a gente faz, porque tem os treinos naturais da semana, mas com medalha, com troféu, que é coisa que eles gostam, com lanche para eles toda vez que a gente faz esses jogos especiais na semana, ou torneio, que nem hoje, eles ficam muito felizes, né. É um incentivo a mais e também simboliza uma expectativa a mais para esse dia que é comemorado, o dia das crianças, o dia deles, como a gente costuma dizer, e com certeza eles ficam mais felizes por isso, se sentem mais importantes e eu, na minha pessoa, também fico mais, me sinto mais feliz, mais realizado, enfim, com sorriso em cada rosto deles, que vão, cada um sai daqui com uma medalha de participação e aos campeões vão ter também troféu e medalha, assim como o lanche que a gente conseguiu para todo mundo aí. Legenda Adriana Zanotto